Se Jacquin não gostou nada da comida do Estrela de Roma, o que será que ele vai achar das instalações do restaurante? Ele não ia pagar e foi embora. O sócio foi levar a conta pra ele e arrumou uma briga com o meu sócio, dizendo que não tinha coisa demais marcada, que tava roubando ele, só queria. Chegava de manhã, comia coisa, tomava cerveja, vinha à noite, 30 dias, isso é um absurdo. Essa aqui é uma geladeira? Essa é uma geladeira, mas sim. Tá desligada porque esse motor é o dela, tá sem gás. Tá quebrada a porta? Tá, tá sem. E onde é que você guarda as coisas? Aqui? Não, essa aí tá desligada também. Motor queimou, a gente vai economizar energia, a gente não usa ela, não. Só bebida, garrafo vazio. Isso, tá vazio. Mas onde é que tem uma geladeira que funciona? Essa aqui. Essa aí da gente guardar as coisas. Tem essa geladeira também aqui, ó. Pô, bem antigo, hein? É bem antigo, mas é muito bonzinho ele. Ele é bonzinho? Não reclamo? Não. Eu comprei elas há 25 anos atrás. Tá passando a hora de trocar, não? Olha a conta pode. Eu sei que às vezes a gente tem carinho para as coisas que a gente... sofrer para comprar. Mas isso aqui tá soja, tá quebrada. Ele deve consumir muita energia, ó. Isso é verdade. Ei! Ei! Olha o teto aqui. Dá vontade de ficar ou não? Eu tenho que dizer que ele tá certo mesmo, porque as coisas estão bagunçadas. Como chama, senhor? Newton. Nossa, a sua camisa! Você tira ela, ela vai ficar de pé sozinha. Meu Deus! Fiquei um pouco com medo, né? Meu homem é fera mesmo. O que é isso? É o forno. Isso aqui não é um forno? É um forno. Ah, isso aqui é a pote do... Usa esse? Usa. é o que nós temos aí e se ligar aqui ó dá choque total aqui se não pode fazer nada esse aqui nunca tá parado também tá porque a gente não joga tem que jogar fora né e aqui que tem aqui também tá parado é só assim só que o motor ali olha o que tem dentro eu fiquei com medo dele achar barata né e que realmente assim aparece um ou outro então não tem geladeira na cozinha só o frizz no momento o que que é isso é frango contra o piré meio descongelado congelado horrível o que é gente o que é isso ali é farinha para de manhãzinha gente empanar o salgado a gente empana e aí nós deixamos isso aqui é uma vez é a culpa não é culpa você eu não tenho culpa você que tá seu chefe o que é isso aqui colorau não sei que bateria olha isso sujo é a ervilha deixou aí fora da geladeira tem que jogar fora a nossa cozinha tá horrível era para tomar limpa mas a equipe é pequena a gente não consegue limpar a direita a cozinha olha isso aqui que não tá sujo olha a qual como tá sujo dentro olha o fogão como tá sujo olha o óleo como tá sujo por economia o óleo da fritadeira faz mais ou menos uma semana que não é trocado esse forno quando a gente comprou já tinha esse fogão a gente mandou fazer uma reforma zinha dele e o forno não deu para reformar esse aqui é o museu na cozinha do Drácula você acha engraçado parece um filme de terror você imagina que todas as pessoas que entram nesse restaurante que eles estão vendo isso olha a tabla está mostrando aqui ó olha olha a sua camisa senhor horrível não mas você está do lado mas o que eu posso fazer eles não querem mudar por isso que eu não uso então por que você deixa ele usar se deve porque vocês estão nem aí gente culpa de vocês olha que os clientes estão vendo por isso que isso aqui você nunca você vai ganhar dinheiro eu vou embora mais tarde eu vou voltar para ver essa merda funcionando porque isso aqui é uma merda mesmo isso isso isso